Entre em sintonia com o seu lado intuitivo e aprenda a confiar em seu conhecimento, não há melhor orientação que você possa receber do que as informações que você tem para você, cada um de vocês pode acessar esse depósito de conhecimento, e aprender o que as sugestões significam, faça-se mesmo perguntas quando tiver pensamentos e sentimentos que lhe deem uma pausa e você desenvolverá seu conhecimento interior, enquanto você estiver aprimorando essas habilidades, repita essa afirmação com frequência para melhorar sua reprogramação e sua crença em si mesmo, pensamento para hoje, eu sou intuitivo, eu confio em meu conhecimento, e assim é, você é muito amado e apoiado, sempre, os anjos e guias.